Olá, sétimos anos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre as grandes navegações, sobre os medos reais e imaginários dos navegadores. Veja, o aperfeiçoamento das tecnologias de navegação, a partir do aperfeiçoamento das técnicas de navegação que os portugueses desenvolveram, possibilitou a eles se lançar as grandes navegações no mar aberto, no Oceano Atlântico. Então isso facilitou para chegar até a Ásia. Veja, aqui nós temos um mapa que mostra que os árabes e italianos, eles atuavam na comercialização de mercadorias orientais no continente europeu. Então aqui o comércio era feito através do mar Mediterrâneo, para aí chegar até as Índias, alcançar então, e a China, os produtos, chegar até a Ásia e alcançar os produtos que os europeus estavam comercializando com o Oriente. Então era o mar que era conhecido, era o mar por onde se comercializava. Até então não havia, não saiam no mar aberto, por quê? Porque eles na verdade tinham receio, tinham medo, não tinham conhecimentos náuticos para praticar as grandes navegações. Somente a partir então do desenvolvimento de técnicas de navegação é que isso se tornou possível. Veja, o que eles iam buscar no Oriente? Quais eram os produtos que interessavam às monarquias, ao mercantilismo, que interessava comercializar? As especiarias e os artigos de luxo. Então nós temos aqui a canela, o cravo, a pimenta, outros temperos que eram necessários para a conservação dos alimentos, pois naquele período não havia tecnologia para refrigerar e para conservar os alimentos. Então esses temperos eles eram essenciais e além desses temperos também se comercializava artigos de luxo, né? Que eram usados pelas classes mais abastadas. E foi a busca por esses produtos que levou os navegadores a romper com todos os seus medos, né? E buscar o mar aberto para praticar as grandes navegações. O mar aberto, o mar Oceano Atlântico era conhecido como mar tenebroso. Por quê? Porque era um mar que não tinha sido navegado antes. Eles não conheciam. Os portugueses praticavam navegação de cabotagem, só próximo do litoral, né? Mas não conheciam. Então eles tinham medo que existissem monstros, eles tinham a crença de que a terra era achatada e que se eles chegassem na beirada da terra poderiam cair. Acreditavam em animais míticos. Então esses medos os navegadores tiveram que enfrentar, né? Praticaram várias expedições até chegar em Calicut, na Índia, onde aí então eles puderam trazer os produtos às especiarias das Índias, tá? Então veja, os perigos imaginários. Como eu falei, eles acreditavam que tinham monstros que pudessem engolir as embarcações, né? Por quê? Porque era próprio do homem medieval essas crenças, né? Que eles tinham. E os animais. Então aqui a caça ao unicórnio, né? Uma iluminura mostrando a caça, caçando o unicórnio. Por quê? Porque eles acreditavam em unicórnios, sereias, em monstros imensos. Isso fazia parte desse imaginário deles. Obviamente que com as grandes navegações eles descobriram que não era um medo infundado, mas era algo real para aquele período. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre os perigos reais e imaginários enfrentados pelos navegadores nas grandes navegações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!